O Núcleo Empresarial da Região da Guarda e a Câmara Municipal de Almeida deram a conhecer os pormenores de um protocolo de cooperação que visa formar, apoiar e encaminhar futuros empreendedores e empresas já instaladas no Conselho. Isto concretamente, o que nos traz aqui, é esta assinatura do protocolo com o NERGA, uma associação empresarial que tem know-how, técnicos que poderão acompanhar, dar formação, aconselhar, apoiarem candidaturas aos fundos comunitários, os empresários que, porventura, possam vir fazer essas candidaturas. E, portanto, o objetivo também é de cativar até jovens, jovens que possam entrar num mundo empresarial, têm sempre as suas dificuldades e a nossa vontade, o nosso objetivo é criar-lhes essas condições. E, para tal, temos previsto criar dois espaços, um em Almeida, outro em Vila Fervoso, com gabinetes que possam prestar esse apoio, com gente que dá essa formação e esses aconselhamentos. O Presidente da Direção do Núcleo Empresarial da Região da Guarda fala ainda da importância deste protocolo para os dois outorgantes numa cooperação estreita que visa aclomatar todas as necessidades empresariais e minimizar os seus custos. A assinatura deste protocolo é uma mais-valia para os dois lados. Sim, principalmente para o NERGA. Eu acho que o desafio que a Câmara colocou a NERGA, no fundo, para desenvolver o empreendedorismo da própria Câmara, nós ajudamos a desenvolver o empreendedorismo da própria Câmara, porque a Câmara, no Conselho, é o local natural onde as pessoas e os empresários, no fundo, se dirigem em primeira mão e depois nós ajudarmos naquilo que somos, no fundo, não é o nosso core, nem naquilo que somos bons, ajudarmos a resolver os problemas que aparecerem principalmente na área do novo empreendedorismo, portanto, dos jovens que queiram começar uma vida empresarial. Esta é uma medida que abrange igualmente outros conselhos do Distrito numa forma de promover e dinamizar o tecido empresarial da região. Nós, neste momento, já temos outros conselhos, portanto, estamos a tentar fazer este protocolo noutros conselhos, porque é importante. Isto permite, estes protocolos permitem ao NERGA, no fundo, vir para fora, vir para fora, como sabe, o NERGA está situado na cidade da Guarda, portanto, os custos inerentes a todo este processo são partilhados, neste caso, são partilhados e, portanto, permite ao NERGA, no fundo, desenvolver o seu papel, também aqui nestas áreas, portanto, e nestes conselhos, que distam mais do Conselho da Guarda. Um protocolo de valor para a estrela do interior, que poderá, assim, reforçar a competitividade empresarial do Conselho.